Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti Olá galera, tudo bem? No ar mais um Muitas Fases com o Bruno Mota A luz hoje tá meio fraca aqui Setembro começou E setembro, pra quem não sabe ainda É o meu mês É falar o mês de Bruno Mota É porque eu tenho uma amiga, a Celinha, ela sempre fala isso Que antigamente eu comemorava várias vezes Eu tinha que me lembrar o mês todo Por conta do meu aniversário Porque eu sou libriano, amo festa, então já viu, né? Então, muita gente conhece como o mês do Bruno Mota Eu amo meu aniversário, sou muito festeiro Gosto de fazer várias festas, vários eventos Desde muito novo comecei a fazer festas grandes, bacanas Eu gostava de reunir os amigos Sempre gostei de ser um anfitrião, receber, receber bem Então, nós decidimos que setembro vai ser um mês Às quatro, quinta-feira de setembro Todos os vídeos serão comigo Me expondo mais pra vocês Falando um pouquinho da minha vida Abrindo o coração Então, a gente vai começar hoje com esse vídeo Que chama Meu Mundo Minhas Coisas Eu tô aqui na casa dos meus pais Eu moro sozinho desde os 18 anos Mas eu precisei entregar meu apartamento Porque o contrato tinha acabado E eu não queria renovar Tava mofando as coisas Por ser muito perto da praia Enfim, coloquei minhas coisas aqui E tô procurando em outro lugar Espero que agora esse vídeo for próximo E a gente esteja em outro lugar, né? E aí, as coisas estão todas bem vacunçadas e tal Então, eu vou começar mostrando um pouco das coisas Da bagunça A vida real Tipo, são oito e meia da noite Eu cheguei agora Tomei uma boa ducha quente Tô aqui largado à vontade Cortei o cabelo Troquei a lente do meu óculos Que eu pisei nele Ele amassou E por mais que tenha ido pra ótica Eu tenha pago pra trocar a lente E não ficou muito bom Enfim A gente paga um produto muito caro É o Ormane E se fosse um barato Teria ficado melhor Vamos lá Vamos entrar aqui no escritório Onde estão as minhas bagunças Pra vocês vejam um pouquinho dessa zona Aqui é meio apertadinho Como vocês podem ver Tem minha cama Tem cama extra do meu filho Tem quadro Tem brinquedo do meu filho Tem sapato A gente tenta colocar da maneira que dê pra respirar E... Aqui tem a janela Que eu fechei agora É... Então, assim A gente vai conversar um pouquinho Aqui no meio dessa Dessa zona toda Então, assim, gente Eu confesso que esse vídeo Tá meio sem roteiro Eu não sei nem muito o que eu vou falar Tô até pensando em deixar ele sem edição Vai ter barulho de ventilador de teto E o ventilador de teto Aqui o controle deu defeito E quando liga a luz Ele liga junto Então, como é o escritório A gente quase não usa Tá com esse problema Aí ninguém conserta Foi ficando, né? E o provisório Então, assim Aqui tá uma mudança da minha casa No lado de fora Na varanda Tem alguns móveis Alguns eu já vendi Aqui tem muita coisa pra vender também Porque quem não sabe É... Anos atrás Eu tinha um bazar Eu vendi umas coisas e tal Eu viajava muito Pessoal começou a pedir pra trazer A pedir favor E você acaba trazendo alguns já Com venda certa, né? E tem muita coisa guardada Que às vezes eu compro Eu olho e falo Poxa, é... Procuro saber o fornecedor Eu compro em quantidade pra revender e tal E com essa crise do Brasil Tem muita coisa guardada aqui Tem muita coisa guardada Aqui na frente tem um armário Que eu peguei Tá cheio de coisa também Cheio de roupa É... Eu tenho um pouco de roupa Na casa da minha madrinha Um pouco de roupa Eu tinha na casa do meu avô E voltou pra mim agora Que ele faleceu Os lugares que eu mais fico Na casa da minha mãe Os lugares que eu mais fico Eu sempre deixo Porque eu tenho um pouco de preguiça De ficar levando mala Sempre essas coisas assim Então como eram lugares que eu costumo ir Pelo menos Duas, três vezes por mês Eu deixo roupas certas lá Realmente esse óculos está torto E eu paguei 150 reais Pra adiantar Pra resolver e não resolver Mas enfim É... Então é isso assim Eu vim falar um pouco de mim É... Pra quem não sabe Eu... Gosto de coleção Tá quase virando um 70 fatos Que até eu tenho que assistir Os 70 fatos do canal Porque já tem um ano E muita gente fala Eu sei tal coisa de vocês Até me pararam na rua pra falar isso Eu sei que você gosta disso e daquilo Eu falo Como é que a pessoa sabe isso Por conta do vídeo dos 70 fatos Só que a gente vai mudando Nenhum ano eu já mudei muita coisa Então eu acredito que tem coisas lá Que eu nem lembre E nem goste mais Mas assim É... Abrindo um pouco a minha intimidade É... Eu gosto de coleções Eu colecionava chaveiro Quando eu era mais novo Eu era o maníaco do chaveiro É... Eu parava as pessoas na rua Eu pedia os amigos Eu comprava Eu fazia troca Eu tinha uma amiga que eu trocava Ela era fã do El Chan Fernanda Bani Se ela estiver assistindo a gente E... Ela... Ela levava os chaveiros Que ela conseguia E eu levava os... Em cartes Naquela época Não tinha internet, né gente? Era em cartes do El Chan E a gente trocava Cheguei a ter muitos chaveiros Como eu me mudei muito nessa vida Inclusive até pra outros países e tal Era mais um tamborio pra levar Então um dia Eu resolvi vender muito barato Minha coleção Eu tenho um saquinho ali ainda Com alguns especiais Que eu trouxe de viagem Que pessoas especiais me deram Mas deve ter assim uns 50 Eu não sei quantos eu tive Mas eu já tive bastante Inclusive já até saí no jornal No jornal O Dia Aqui do Rio de Janeiro Por conta dessa coleção Uma vez só uma matéria Eu e minha mãe Falando de coleção Que ela colecionava coisas Que eu ia me influenciando e tal Eu acabei tendo uma... Eu não sou viciando em coleção não Posso Mas eu tenho uma coleção De suvenirs de viagem Que eu tenho a venda agora Porque são duas cristaleiras Eu morava em uma casa muito grande Então duas cristaleiras Cheias de suvenirs de viagem Que eu amo Suvenirs de quase 30 países Gosto muito de livro Eu queria ter um cômodo na minha casa Uma livraria com espaço de meditação Só que quando eu mudei do meu apartamento Meu apartamento próprio Eu lembro Aconteceu um episódio engraçado Até que a nossa amiga Liane Torres Que era editora do canal Ela foi morar em São Paulo Por se não estar com a gente Ela foi me ajudar na mudança A gente pegou uma caixa muito pesada Botar no elevador E a caixa estourou Que é o livro Tudo quanto é lado no elevador Mas já é um prédio grande A gente tem que parar o elevador Com estresse só Naquele dia eu pensei Cara, eu não vou arreler esses livros Porque eu não tenho esse costume O varal está querendo aparecer aqui Ele estava separado Queria ir para outro lugar hoje Mas eu não sei se ele vai ainda E aí eu comecei a Doer o mucado Esse ano eu tive um projeto Que o Rafael Witt Também estava participando Eu fui lá na casa dele Deixei o mucado para doar Vendi alguns Dei alguns E estou tentando reduzir cada vez mais Porque aqui ainda tem umas Tem duas malas Pesadíssimas de livros Mas eles são livros de arte De fotografia Que eu amo São livros caros Talvez até venda Mas eu adoro ter em casa Para a pessoa chegar Sentar na sala Tomar um champanhe Ver umas fotos Até comprei um essa semana No shopping sobre água Fotografia de água Até lembrei do meu amigo Eduardo Até pensei em comprar um para ele também Acabei pensando Acabei não comprando E então assim Gosto muito de fotografia Já fui fotógrafo Na época da faculdade Eu ganhei uma exposição Eu me inscrevi com três fotos E as três fotos Ganharam a exposição Depois o professor na época Me inscreveu no jornal Globo Para uma exposição Que valia 50 mil reais Mas acabou que eu trabalhava direto Não tive muito tempo E a coisa foi passando E perdemos as datas Hoje em dia Eu não me considero Um fotógrafo profissional Porque A gente faz tudo no celular E tal Então eu nem saberia Mexer numa câmera E tal Mas eu adoro fotografar Tenho pensado Na possibilidade de vender Umas fotos Umas imagens que eu faço Mesmo com o celular Hoje em dia Os celulares fazem boas fotos Então eu estou sempre fotografando Tenho um olhar bom Tenho um olhar de fotógrafo Bem apurado Gosto muito Gosto muito de cinema Direção de arte Direção de fotografia Então assim Basicamente Na minha estralha A gente tem muito Souvenir de viagem Livros de arte Fotografia Moda Design Arquitetura Para quem não sabe Também a gente tem Um Instagram Um Instablog Design Viagem Arquitetura Que é o Designemundo Arroba Designemundo Pode seguir lá E o Lifestyle Mundo Da minha formação Esse vocês já devem saber Eu sou formado em produção de moda Pela Veiga Aqui da Barra da Tijuca Fiz alguns trabalhos Mas poucos Eu queria linkar isso ao jornalismo Mas acabou que eu fiz produção de moda na Alemanha Nos Estados Unidos Assim Para clientes amigos E tal E uma coisa Minha mãe até falou Depois que eu fiz isso Eu comecei a me vestir mal Na visão dela É que na verdade Eu comecei a querer conforto Acho que chega uma idade Que isso é o básico Para a gente Sim Tem situações Que você tem que ter vestido Igual um príncipe E tal Mas Eu me vestia muito assim E eu cansei Tipo Eu acho que ficar largado Sair Pegar na bicicleta Ou ter uma camiseta Uma regata Um short largado Uma sandália Um chinelo Eu moro perto da praia Então Eu gosto muito disso Então vamos lá Então basicamente é isso Que tem No meio da minha estrada Muita gente perguntou Sobre isso A gente pensou em falar sobre isso Minhas coisas Minhas estradas Eu na verdade Eu na verdade Pensei em abrir Aqui as coisas E mostrar pra vocês E tal Mas eu Confesso Que eu dei uma arrumada Nisso boa Antes de gravar Aqui agora Aqui por exemplo São enfeites de viagem Não dá pra mexer muito Deixa eu pegar a câmera aqui Vou dar aqui Pra gente tentar Ver junto Aqui como eu falei É o armário Tá com roupa Em cima são caixas Documentos Contas pagas Tem coisa até em cima Lá Escondidinho Aí aqui Eu acabei de arrumar Contas e tal Embaixo tem Umas coisinhas também Aqui essa mala É pesadíssima De livros de viagem Essa mala aqui É até da minha amiga De Los Angeles Tem que devolver E a Luana E tá cheio De produtos pra venda Pelúcias Bonés Coisas assim Essa é uma mala Que eu adoro Que eu comprei na Rilanda Até pra decoração Que ela tem um mapa monge Mas Num terreno de um namoro Eu acabei Quebrando ela Porque Quanto a fofoca Ok, ok Eu queria ir embora Da casa E a pessoa não queria deixar E aí Eu sentei na mala Pra fechar mais rápido Pra botar no carro E quebrei Era uma mala cara Ok Deveria ter feito a pessoa pagar Mas Deixa eu pegar Então aqui era uma caixa Minha mãe quando eu não tava aqui Abriu o botão nessa bolsa E essas caixas todas São souvenirs de viagens Porta-retratos Enfeites Algumas coisas de cozinha Eu tinha muita coisa de cozinha Como eu falei Eu gosto de receber Então eu morava numa casa De 600 metros quadrados Eu morava por um tempo Nessa casa Dois andares e um terraço Então eu tinha Muita Tem ainda alguma Mas nem metade De taças De champanhe No Natal do ano passado Sem ser retrasado Eu doei muita coisa Dia de Natal Eu fiz umas caixas Pra minha mãe Minhas tias Com coleção de copos Com potes Talheres Pra realmente abrir espaço Porque era eu sozinho E muita coisa Aqui tem sapatos Algumas coisas pra ventilar Porque a gente abre isso aqui Pra pegar um sol O ar-condicionado Eu já tirei e vendi Até quando eu mudar Eu compro outro Também estou lendo muito Aqui tem umas caixas plásticas Porque a minha mãe Estava tudo em caixa plástica Mas eu prefiro assim Porque eu prefiro Pretendo me mudar muito rápido Aqui também Mala Com casacos Roupas de frio Coisas mais assim Aqui em cima Umas coisas pra vender Uma mesa de sinuca Muitos quadros Essa cama aqui Uma cama pra hóspedes Daqui Essa daqui é a minha cama Que eu lavei toda Com bicarbonato Então eu pensei em abrir E mostrar umas coisas Mas eu confesso Que na prática Isso não tá funcionando Entendeu? Vai me dar um trabalho danado Vai ser bem louco E... Depois eu vou ter que guardar Tudo de novo E o dia hoje Foi bem puxado Assim, desde cedo Estava em outro lugar Outra cidade Vir pra cá Fazer tudo isso Mas eu acho que Esse como primeiro vídeo Tá bom Pra mostrar pra vocês Um pouquinho do Bruno Desse Bruno Que já não é o mesmo Dos 70 curiosidades Eu acho que algumas coisas Permanecem Por exemplo Essa vontade de viajar Mais que tudo Essas vontades de ler De escrever Por sinal O segundo vídeo Vai ser sobre isso Meus livros Vou ler um pouquinho Vou ler uns trechos De meus livros pra vocês E... É isso Quem não tá inscrito no canal Se inscreve no canal Deixa seu like Compartilha Manda pros amigos Pros inimigos Pra todo mundo Eu vou parar por aqui Porque eu não quero que o vídeo Fique muito longo E muita gente reclama Quando o vídeo fica muito longo Vou parar por aqui Espero que vocês tenham gostado De conhecer um pouquinho Da minha estralhas E em breve Eu farei um vlog Quando eu tiver Uma casa fixa Eu vou fazer um vlog Ou quando eu comprar uma casa Não sei Eu vou fazer um vlog também Pra vocês Tchau gente